Olá galera, estou aqui com vocês para mais um vídeo hoje Vim mostrar para vocês aqui o resultado da minha colheita no meu quintal hoje Eu digo quintal porque eu pranto no quintal inteiro, né? Horta seria só um espaço reservado, onde é uma hortinha Mas no caso aqui eu pranto no meu quintal inteiro, então é no meu quintal Pessoal, antes de eu mostrar, você que está inscrito no meu canal, muito obrigado Já alcancemos 101 inscritos no canal E para você que não está inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, dá um like aí, um joinha E compartilhe com os amigos Beleza pessoal, vou mostrar para vocês aqui hoje O resultado de hoje, que eu colhi algumas coisas aqui no meu quintal Hoje aqui na Itaco, meu fogãozinho de lenha aqui Então vou mostrar para vocês aqui Aqui está fazendo uma berinjela Se você está acompanhando meus vídeos aí, você viu a colheita que eu fiz no quintal E aqui já é o resultado que eu estou fazendo dela Uma berinjela passada no ovo e na farinha Está bem gostosa, tá? Deixa eu tirar uma daqui Vou mostrar para vocês Olha pessoal No caso aqui, olha Ela fica bem torradinha Para berinjela Para quem faz assim Ou para quem nunca fez Fica muito gostoso Você corta berinjela, passa ela no ovo E um pouco na farinha Ela vai dar esse resultado aqui, está vendo? Você faz ela na gordurinha de porco, pessoal Porque gordurinha, essas gorduras você compra na lata e está fazendo um pouco de mal Certo? Você faz ela na gordurinha de porco Vai ficar essa maravilha aqui Aqui pessoal Vou mostrar para vocês aqui Feijãozinho feito aqui No capricho Vamos Aqui nós temos Aqui eu tenho para vocês aqui, olha Está quente o negócio Deixa eu tirar a mão Aqui é uma extraíra Que eu peguei ano passado Então estou aproveitando já comer elas Porque já está chegando a época de pesca agora Então eu vou acabar com as que eu tenho guardadas Uma extraíra do ano passado, bem fritinha Aqui um arrozinho feito no fogão de lenha aqui também Aqui nós temos Esquiabinho Que eu colhi hoje aqui Meu quintal aqui, olha Esquiabinho frito E aqui está a berinjela feitinha, pessoal Então aqui eu vou mostrar para vocês Esse é o almeirão catalônia Se dá para vocês ver bem Esse é o almeirão catalônia Que eu colhi hoje no quintal aqui, olha Fica meio escuro aqui a imagem Mas olha, esse foi o almeirão catalônia Que eu colhi hoje aqui no quintal Beleza? Vou mostrar para vocês também aqui Aí isso aqui fica o pratinho do menino Não gosto de comer no prato Só gosto de comer na bacinha assim Porque, igual eu falo Não escorrega e não cai na mesa Então eu já como aqui Aqui no caso a gente vai comer aqui Uma berinjela Um esquiabinho O almeirão catalônia E o astraíra frita aqui, olha Beleza? E aí, pessoal Chegou a hora do almoço Hora de almoçar, né? Então, pessoal Hoje nós vamos almoçar aqui, olha O astraíra frita Lembrando que é do ano passado, viu, pessoal? Que a pesca está fechada A gente só vai abrir dia 1º de março E aqui vamos provar hoje aqui, pessoal Eu tinha feito esse molho de pimenta Esses dias para trás Essa aqui é uma pimenta Que eu tinha feito no limão Nós vamos provar ela hoje Para ver como é que ela está Não vamos colocar muito não Para não forçar a amizade, tá bom? Então, eu acho que só isso aqui Já dá Já dá para nós provar Para ver se ela Se ela está boa Lembrando, pessoal? Eu coloquei ela dia 31 de janeiro Tá vendo, ó E ela já está boa Já no limão Olha, no caso, ó Vai ser uma berinjela Com traíra Comidinha aqui Então, ó Que a gente vai comer hoje aqui Beleza, pessoal? Forte abraço E você que acompanha Você que acompanha Meu canal É... Dá um joinha aí Deixa um like Compartilha com os amigos Para sempre estar ajudando O canal a crescer E cada vez ele está trazendo Mais alguma coisa diferente Para vocês E para você que não é inscrito Se inscreva no canal É... Compartilha com os amigos E ajude o canal Cada vez crescer E cada vez ele está trazendo Mais vídeos para vocês E... Pessoal A sua ajuda é muito importante Para o canal Cada vez crescer mais Quanto mais inscrito tiver A gente pode chegar na casa De alcançar os mil inscritos Ou mais E quanto mais inscrito tiver Mais vídeo Pode ser postado por dia Então Conto com o seu apoio E sua ajuda E até o próximo vídeo E aí E aí